Tô indo embora, eu vou levar meu sofá, eu vou levar minha pv, eu vou levar tudo, vou levar meu micro-ondas, minha geladeira, meu arroz, meu fogão, eu vou levar a moto, eu quero capacete da minha moto, me dar a mão, me dar a chave, eu vou levar tudo, tudo que é fácil, não é nada, eu tô me desculpando, eu vou levar o wi-fi. Hahahaha!